Ah, se você está aqui assistindo a gameplay é porque vocês baixaram o joguinho aqui de curioso e tá querendo saber e fazem aquelas perguntas Eu posso jogar de graça o Legacy of Discord? Eu preciso pôr VIP para ficar forte? Bom, acompanha a gameplay que é pra vocês, beleza pessoal? E o bom e velho Netgame aqui vai responder essas perguntas e é agora sem enrolações Sim pessoal, dá pra vocês ficarem muitos fortes aqui e tem mais uma pergunta que vocês fazem também que não quer calar Compensa jogar Legacy no tempo atualmente de hoje? Então pessoal, compensa sim pra quem curte MMORPG, o Legacy é um dos maiores jogos que tem aí grandes quantidades de poderes É tão assustador de poderes que vocês conseguem ultrapassar até mesmo mais de 20 bilhões Sabe o que é isso né pessoal? É muito número E para o conforto de vocês o jogo apresenta aqui muitos modos, PVPs, vários tipos de duelo, luta, desde torneios também E aqui respondendo mais perguntas né O jogo ele oferece agora inicialmente sempre vários prêmios aí Inclusive missões de 7 dias e muitas vantagens inicial para que vocês consigam estar jogando Como exemplo eu vou criar uma continha em um servidor novo qualquer e vamos lá para o início Fechado? Já volto Bom, estamos aqui na caminha inicial uma vez que vocês baixaram aqui da Play Store Vamos lá então galera, eu vou criar uma continha em um servidor novo, vamos lá E vocês vão chegar aqui e vão escolher os seus servidores novos né E respondendo mais uma vez para vocês pessoal A cada 2 dias é lançado um servidor novo tá Como eu falei ontem o 44 já está aqui, logo mais amanhã sai o 45 e o 46 também E vai indo assim por etapa Bom, vamos lá então, vamos clicar aqui, vamos estar criando a nossa continha nova E eu vou continuar respondendo aquele questionário se vale a pena E se é bom, se tem que ter paciência para jogar também Enfim galera, olha só, vocês vão se deparar com a parte de classes tá Vocês vão ter desde Berserker, Espadachim, Feiticeira Qual escolher? Esta classe aqui é uma classe que você pode upar sem compromisso nenhum Ela fica forte, vocês mexendo independente Bom, todas as classes são assim Mas o Berserker é aquela classe bruta né pessoal Já o Espadachim aqui, ele é uma classe ágil Eu gosto bastante porque tanto no mapa do campo de gelo e coisa Eles tem umas skills e uma corrida pegada muito boa A Feiticeira bem upada, ela também tem uns ataques precisos aí E a Marionete é liberada a partir do level 62, beleza? Bom, eu vou pôr aqui um Espadachim né Isso aqui é apenas um demonstrativo inicial E da sua classe baixa e máxima aqui E vocês vão ter que personalizar Vamos lá então, dar um iniciar aqui E eu vou pôr o nome e já volto Como eu já tenho a minha conta atual Eu pus o nome aqui NetTest e vamos lá Uma vez que novos players e as pessoas curiosas vindo aqui jogar Legace vão querer saber O verdadeiro começo igual aquela minha continha que está encostando em 400 milhões Eu comecei assim, desta forma como está aqui O que vocês vão ter que fazer pessoal? Vocês vão ter que estar jogando aqui e liberando missões em nível Tendo paciência num dia só pessoal Dá para vocês pegarem no máximo aí em um dia Se for bem dedicado até level 35 tranquilamente E aí neste caminho vocês vão estar liberando a missões de 7 dias Vão ganhar bastante vantagens aí também E nisso vai ter uma roletinha aqui inicial de eventos Para vocês rodarem diamantes Beleza pessoal? Eu vou tentar mostrar isso para vocês aqui nesta gameplay E já volto Eu vou dar uma pausada para não prolongar Já veio Não, vamos mostrar um pouquinho Vai pessoal É, aqui quando vocês quiserem Clique aqui no mapa, tá? E aí eu comecei naquela minha conta do 3.011 Exatamente assim Abrindo o mapa, né? E é questão de ter paciência Eu fiz todo esse processo naquela minha conta Que vocês vão fazer também Aqui vai ser a liberação inicial dos seus upes Olha só isso galera Então eu estou respondendo aqui a vocês Vamos lá É importante fazer essas missõezinhas aqui Justamente para liberar outras coisas Inclusive há 7 dias de evento E nisso vocês vão começar a ganhar aí também Os seus diamantes iniciais Que eu falo para vocês pessoal Não datem inicialmente Pois vocês vão precisar Estar ativando mais escudos e equipamentos aqui, tá? Então vamos lá Continuar aqui E tem que ter paciência galera Vamos lá Todo começo realmente é chato demais Mas ainda assim O Legace é um MMORPG campeão Que permite que não só você não precise Por vídeo em nada Mas que você junte Os seus diamantes totalmente free E tem vários packs Em compensação Que o próprio jogo envia Com tempo e atualizações Também para vocês Olha lá Já fiz uma primeira etapa E eu vou liberar Até as missões 7 dias Para vocês verem Vocês vêm conversando com eles Pensei assim que eu falo Isso que é as missões Olha só Já vamos equipar aqui Eu comecei exatamente assim Naquela continha minha No servidor 3011 Vamos lá então Conforme a gente vai pegando Eu já volto E o que é curioso pessoal Vocês estão vendo Que aqui nesta conta teste Não tem absolutamente Nenhum ícone liberado na tela Enfim Vamos dar uma pausa Só para vocês compararem Como vocês estão vendo pessoal Aquela conta net teste É inicial Para liberar tudo isso E com o tempo Vocês vão começar a liberar E conforme o aumento De poder daquelas suas continhas iniciais A sua proporção de ganho Vai aumentando Então bora mostrar para lá E uma dica que eu falo Para vocês pessoal Estou aqui na conta teste Novamente E para vocês aumentarem Fazer mais rápido De começo Que é bem chato Hoje em dia O jogo tem a passagem celestial E vocês já tem um poderzinho Aí e uns atributos Mas lembrando Esses poderes depois Inspiram se não comprar A passagem celestial Beleza? Então vamos lá Que já volto E quando vocês começarem Aqui pessoal Não estranha Se de repente vocês verem Pô já tem um player Com um milhão É porque eles estão aí Ativando aqui os atributos Da passagem celestial Que vocês vão liberar Todo servidor novo tem Olha só Começamos a liberar Várias partes de encantamento Esse é o clássico começo Aqui chato Né pessoal Enfim Já volto Olha aí pessoal Como eu falei Já liberei a passagem celestial Aqui também Isso serve no início Para dar uma boa vantagem Para você aí também Um par Beleza? Então vamos lá Só que não gastem diamantes Aqui não Hein pessoal Eu posso estar abrindo Aqui ó Tá vendo? Ainda vim aqui Eu posso estar abrindo Pegando aqui uns pequenos diamantezinhos E já tá saindo Rodando essa roleta aqui Pessoal Isso é muito importante Fazer até o final Porque depois Quando estiver chegando No magnata Vai acabar o prazo Né? Eu sempre consegui rodar Até 12 carros de diamantes Pera aí Já volto E começa a liberar recursos Tem que ser paciente Galera Olha lá E pessoal Já vai abrindo aqui também A tabelinha inicial Que vocês vão poder Tá vendo tudo Que vai liberar Até aquele level 80 Tranquilamente aqui ó Beleza? Vamos lá Tô falando Bom pessoal Após eu terminar A primeira parte aqui Do mapa da missão Isso é importante Para abrir mais porta Para diamantes E tá rolando a roleta E tá seguindo aqui A continuidade Beleza? Vocês vão ver Que isso aqui Vai abrir pra mim Tá? Eu tô pegando aqui Os prêmios E assim que eu voltar Lá pra tela Do início Também no meu Um paquizinho aqui embaixo Galera Eu vou tá ganhando Um pouco mais de diamantes Também E mais alguns materiais Aqui também Aí a partir daí Com eu juntando diamantes Investindo Guardando pra ativar escuro Tudo mais Impossíveis eventos Também tudo Com certeza A gente vai ficar mais forte Olha lá Tô falando pra vocês Vamos botar a roleta aqui ó De novo Então é isso aqui Que eu quis mostrar pra vocês Hoje deu pra fazer Uma gameplay mais avançada Eu nunca pelo no meio Eu fico muito louco com isso Deixa eu ver quanto custa Agora é dois mil E uma dica Quando liberar arena Também Vai aí fazendo Tem que eu enfrentando Os oponentes mais fortes Beleza pessoal Já volto E já liberamos As missões de sete dias Aqui também juntos E aqui conforme Um ou dois Três dias aqui pessoal A gente vai vendo Várias coisas aqui Que vai ganhando Tá vendo Nossa É por isso que tá na vantagem Velho Olha só os prêmios Que tão dando Caramba Ah E mais paquizinhos Né galera Ficou show Enfim Já volto para minha outra conta Bom pessoal Depois daquele processo inicial E vocês investindo Tempos e ups Vocês vão começar a ficar Com mais de 300 milhões Chegar em um milhé E um bilhão facilmente Também Foi mal que eu confundi Aqui os números E assim vocês vão O pano sempre Juntando diamantes E nem aqui Eu já tenho escudo Esses escudos Que eu falo Para vocês ativarem Também Que é muito legal E respondido A pergunta de vocês Dá para ficar forte Jogando totalmente Aí de graça Beleza Valeu E puxarem E puxarem Tchau 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 Tchau